Ensino profundo sobre a visitação da nuvem da glória de Deus, parte 2. E eu disse que a razão pela qual Deus Pai está fazendo descer a sua nuvem. É porque Ele quer revelar a sua característica principal para a igreja. É porque Ele quer revelar as suas principais características, o seu caráter para a igreja. Ele está dizendo, olha, vocês estão vindo para o meu glorioso e eterno reino do céu. Aqueles de vocês que não irão para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ser queimado. Ser queimado e sofrendo em dor e agonia no inferno eterno. Então, para aqueles que estão indo para o céu, aqueles que estão ouvindo esta voz, Ele está falando em termos muito claros. Que a razão pela qual eu venho a vocês agora É porque Cristo Jesus o Messias, Ele derrotou a morte, Ele ressuscitou. E ele foi arrebatado para o reino da glória. E ele está assentado à minha direita. E agora eu estou trabalhando com os meus servos lá embaixo. Para preparar uma noiva gloriosa, uma igreja gloriosa para o Messias. Uma noiva que condiz com a grande obra que Ele fez na cruz do Calvário. A agonia e a dor, o sofrimento e o abuso. Que o rei da glória pudesse abandonar a sua glória. E desceu e sofreu nas mãos daqueles que Ele mesmo criou, o Seu próprio povo. Com um único propósito, para libertar vocês, os crentes que estão sintonizados me ouvindo. Então, eu acho que este é um enigma, é uma maravilha. E então, Ele nos deu este acesso a Deus Pai. É por isso que agora você vê Deus Pai. Ele está aqui, lado a lado com os seus poderosos profetas, preparando a igreja. E eu disse que quando Ele desce nesta manifestação. A manifestação física da presença física de Deus Pai. Jeová Tzabaoth, El Olam, o Senhor dos Exércitos, o Deus Eterno. Jeová Elyon, o Senhor Altíssimo. Jeová Hosseinu, o Senhor nosso Criador. É Ele quem fez todos na face desta terra. Se Ele decide que você não vai viver além de hoje, você não vai ver amanhã. Então, a razão pela qual Jeová El Gibor, o Deus poderoso, desce na nuvem da sua glória, eu disse. Antes de tudo, é por causa da maravilhosa obra de Jesus na cruz. Que abriu o caminho para este tipo de comunhão com Deus Pai. Comunhão. Mas, número dois, eu disse. Principalmente, para se revelar a si mesmo, aos seus eleitos. Para o seu povo escolhido, que Ele está preparando agora. Para o seu glorioso reino da eternidade no céu. E entre estes atributos, eu disse. Que Ele está revelando aquelas identidades principais que Ele quer trazer para vocês, as características de Deus. As propriedades, o padrão, os traços de Deus. O caráter inerente de Deus. É o fato de que Deus é peculiar. Olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez. Simplesmente, olha este nível de peculiaridade. Que Ele vem e passa através do coração do Sol. Quem pode passar através do Sol? E então Ele sai do outro lado. Quem pode passar através do grande calor do centro do Sol? Como você mesmo até descreve isto? E é por isso que você vê que o mundo inteiro está embasbacado, perplexo, confuso, espantado. Como nós podemos descrever isto? Que palavras nós podemos descrever isto que nós vimos? Então eles simplesmente registraram e estão totalmente maravilhados. E eu disse que é tão peculiar que nós não temos um vocabulário para descrever Deus. É isto que Ele está transmitindo para nós. Ele está dizendo, não, eu sou um Deus peculiar e não há nenhum outro Deus como eu. E isto deve ser uma fonte de alegria para os seus eleitos, para a igreja deste tempo presente. Porque vocês estão assim, uau, eu adoro Jeová Yahweh. E não há nenhum outro Deus como você, Senhor Jeová Yahweh. E não há nenhum outro Deus como você, Jeová Yahweh. Quão maravilhoso! E é por isso que Ele está mostrando a nuvem da sua glória. Para que a humanidade tenha um pequeno vislumbre de quem Ele é. Devido a esta peculiaridade. Em outras palavras, como que o Senhor se parece. Aquele que vai te hospedar na Nova Jerusalém. E eu quero compartilhar algo surpreendente aqui. Ontem, alguém me enviou todo o caminho desde os Estados Unidos. Ele me enviou um dos cristais que eu me enviou um dos cristais que eu ordenei que descessem quando eu estava em Lima, Peru. Naquele tempo, quando eu fui diante das nações e falei com Deus Pai e disse. Senhor, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Senhor, nós estamos esperando que tu abras os céus e libere a chuva aqui, agora. E então a chuva desceu. Aquele maravilhoso chuvisco do qual eu falei, aquelas gotículas. E então os cristais do céu. E ouro, pó de ouro. Polvo de ouro em espanhol. Do Peru, aqueles que você ordenou do céu. Objetos físicos do céu. E eu dei para alguns dos bispos que estavam se reunindo comigo ontem. E eu dei para alguns dos bispos que estavam se reunindo comigo ontem. E eu dei para eles e eles estavam tocando e foi um momento tão chocante. Por quê? Porque eles estavam literalmente tocando um objeto físico. Da Nova Jerusalém, o lar dos justos. Para onde vocês estão indo? Que geração chocante, povo amado. E que Deus tão específico que pode falar assim. E agora ele traz os seus dois mensageiros. Que pode comandar o céu para liberar um objeto físico da eternidade. E você toca com as suas mãos mortais. Essa é simplesmente a particularidade do nosso Deus, povo amado. Ele é muito peculiar. Ele é único em si mesmo. E ele não é semelhante a nada que vocês conheçam. Olhem esta forma de falar com esta geração. Que maneira chocante de se comunicar com esta geração. E a próxima coisa que você vê é que quando a nuvem de Deus... Quando os dois profetas do Senhor entraram na reunião em Nakuru Menengai... Vocês viram que aleijados levantaram, olhos cegos abriram... E imediatamente as coisas começaram a acontecer lá. E isto te diz, povo amado... Que se eles entraram... Da forma como eles fizeram com o próprio Deus Pai na reunião. Então há uma conversa lá. Ele está dizendo que Ele é um Deus muito grandioso. Um Deus muito poderoso. Onipotente, Ele tem poder para levantar os aleijados do chão. Somente Jeová, o nosso Deus, pode levantar um aleijado do chão. Um aleijado em que os médicos não foram capazes de injetar o chão. E levantar uma perna. E levantar ele ou ela. Agora Jeová, Yahweh, o Criador de todo poder. Tem poder suficiente para levantar aquele aleijado do chão. Para que aquele aleijado saia andando. Então a mensagem daquela visitação, a nuvem. É que eu, o Senhor... Eu sou um Deus muito poderoso, muito grandioso, onipotente, todopoderoso. Essa mensagem foi bem transmitida, meu querido povo. Esta é a mensagem que foi transmitida, povo amado. Mas somente de ver a vida dos aleijados que agora estão passando. O povo que estava sofrendo, o povo que foi descartado, o povo que estava lá sentado sobre suas urinas e fezes. Se eles não estão ajudando ou não, ninguém está em essa situação, sofrendo toda a sua vida. E se ninguém os ajudar, ninguém for até eles nesta situação, eles estarão sofrendo todas as suas vidas desde o nascimento. Crianças cegas andando pela casa, batendo nas coisas, caindo e chorando. E então ver que ele desce na sua nuvem e os cura. Ele cura os cânceres e eles secam. Ele levanta os aleijados, ele abre os olhos cegos. Ele faz todas estas coisas. Então você vê que ele também está dizendo, naquela visitação da nuvem. Veja, eu sou um Deus de amor e eu amo o meu povo. Quão poderoso, Jeová Yahweh, o Deus Altíssimo. Ele é as excelências da sua excelência, Jeová Yahweh. Ele está dizendo, quando eu desço na minha nuvem. Eu estou trazendo as excelências da minha glória, da minha pessoa, para você. Eu estou trazendo as excelências da minha glória, da minha pessoa até vocês. É por isso que os aleijados podem se levantar e andar. Os cegos podem ver. Os surdos podem ouvir. Neste momento no Quênia, há celebrações por toda a nação, enquanto nós estamos falando agora. E os seguidores deste ministério, nós temos tentado estimar, provavelmente já são 30 milhões somente no Quênia. E nós não incluímos as outras denominações, as outras igrejas, ministérios, quero dizer, outras religiões também. Que agora estão entrando e vendo a verdade. E sendo iluminados, e sendo libertos, e escolhendo este caminho de justiça. É um avivamento chocante. Então, quando ele vem na nuvem da sua glória, ele está dizendo, eu sou o poderoso Deus Yahweh. E o meu nome é Jeová, eu sou o Deus Altíssimo. E eu vim nas excelências da excelência, da minha glória e da minha pessoa. Ele está dizendo que Ele é o eterno eu sou, o Deus que não muda. Então, quando Ele te ama, Ele tem te amado. E quando Ele promete na Bíblia que neste tempo Ele visitaria. Vem neste tempo e vem e visita. Eu sou, eu não mudo. Quando chega este tempo, Ele vem e visita. Eu sou, eu não mudo. E Ele está demonstrando o poder, o senhorio. E poder e força que Ele deu para Jesus. Porque todos se aproximam dEle por meio de Cristo Jesus. Este sacrifício eterno de pureza e de justiça. E Ele essencialmente está dizendo para esta geração. Que quando Ele vem na sua nuvem e faz estas coisas, Ele está dizendo para esta geração. Que a força e o poder que Cristo Jesus manifestou na cruz. Essencialmente está operando agora. E que é a mesma força, a mesma grandeza e poder que foi manifestada na criação. Quando Ele criou todas as coisas viventes. Quando Ele criou todas as coisas viventes. Cada pessoa, cada pessoa da terra, Ele criou do nada. Do nada. Aleluia! Demonstrando o seu poder em Nakuru Menengai. Onde não havia músculo, nenhuma força na perna. Nenhum nervo para levantar esta pessoa, para levantar esta criança. Olha os cegos, o que? Eu agora vou criar. Por que? Porque a força, o poder e a potência. Que foi demonstrada na cruz do calvário. Que é a revelação para esta geração da força, do poder e da potência. Que Jesus demonstrou na criação. Quando Ele criou todos vocês, e tudo na terra, e toda a sua plenitude. Do nada, a partir do nada, zero, nada. E o mesmo poder sustenta as suas vidas. Ele te guarda, Ele te sustenta. Ele te mantém desperto, vivo em uma base diária. Há tanto que o Senhor falou em Nakuru Menengai. E Ele também está dizendo que quando Ele veio a Nakuru Menengai. Na nuvem da sua glória. Além de vir para demonstrar este poder, Ele veio para destituir o diabo. Ele veio para derrotar Satanás, nas suas vidas, na vida da igreja. Para que agora vocês vivam sob a soberania de Deus, o domínio do Senhor. É por isso que os aleijados levantaram e andaram. Os olhos cegos veem, e aqueles que estão em pecado, agora estão vindo para a luz. A redenção do homem. Em outras palavras, Ele disse que quando Ele vem na sua nuvem. Ele vem como um Deus triunfante. Ele vem como um Deus triunfante. Ele vem para subjulgar os seus inimigos. Para subjulgar os seus inimigos. E para deixar muito claro que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Tem consequências para a sua eternidade. Elas transmitem o poder que a igreja tem hoje. Quão maravilhoso! O rei da justiça. O poder da justiça sendo transmitido para vocês. E Ele está dizendo muitas coisas, povo amado. Nós não temos tempo para lidar com isto. Mas o Senhor veio, e eu sei que esta será uma história que ainda vai se desenrolar. Quanto mais nós lidamos, quanto mais nós falamos de Nakuru Menengai. Quanto mais nós falamos de Nakuru Menengai. Mais vocês verão uma contínua transdução e transmissão. Um desvendar da mensagem do Senhor que foi registrada na nuvem que desceu até vocês. O Senhor está dizendo. Que quando Ele veio a Nakuru Menengai, Ele veio para se revelar a si mesmo. Isaías 46, versículos 9 e 10. Isaías 46, versículos 9 e 10. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, até mesmo o futuro. Então, neste comissionamento, em sua omnisciência, Ele veio até vocês e Ele sabia que Ele os escolheria nesta hora. Ele te impactaria, Ele te visitaria, para te preparar para o glorioso reino da eternidade. Mas Ele também transmite esta mensagem muito óbvia. Que o Senhor Jeová, o nosso Deus, ao descer em sua nuvem em Nakuru Menengai 2. Que Ele é um Deus fiel. Deus é fiel, Ele é fiel à igreja, Ele é fiel a você. Ele diz, eu sou fiel a você. Eu nunca mudo, eu prometi que eu viria e eu vim. Em Ageu capítulo 2, Ele prometeu. Em Joel capítulo 2, Ele prometeu. Em João capítulo 2, Ele converteu a água em vinho. Falando a respeito do último vinho, a última visitação, mais forte do que a primeira. De que nos dias que antecedem as bodas do Cordeiro, eu trarei esta unção por toda a face da Terra. Portanto, Deus é confiável, você agora pode confiar nele. Mas Ele também veio para mostrar para você que Ele é um Deus justo. Ele está trazendo a justiça de Deus, Ele é muito justo. Portanto, Ele está exigindo de nós que nós façamos o que é reto, façamos o que é reto diante dos seus olhos. E nós sabemos muito bem que a justificação que a igreja tem agora, os eleitos de Deus, os santos eleitos, Vem da obra redentora da cruz. Que Ele é tão justo. Que Ele, pelo seu próprio caráter e natureza, Ele é justo. É por isso que Cristo foi para a cruz e é a respeito disto que Ele está falando em Nakuru Menengai. Que Ele é um Deus justo. Que Ele veio até vocês e Ele exige de vocês agora. Que vocês façam o que é reto, façam o que é justo, façam justiça. E lembrando a vocês desta forma, deste eterno sacrifício sem mácula. Do sangue da aliança, o sangue de Jesus. Que proveu para a expiação do seu pecado na cruz, o pecado dos homens. Então no processo, você o vê exalando esta tremenda justiça. De que Ele é um Deus justo. Significando que Ele é um Deus justo. Ele é justo. Não importa se você veio da Eslováquia e você está em Menengai, Ele te cura. Você veio da China, Ele te cura. Você veio da China, Ele te cura. Ele é um Deus muito justo. Ele é justo com a humanidade. Ele sempre faz o que é justo. Ele sempre faz aquilo que é bom para a humanidade. Incluindo, é claro, isto que é o tópico da nossa discussão neste dia. Incluindo o seu julgamento, o seu juízo sobre os pecadores que não se arrependerem. Isto também é o resultado do fato de Ele ser justo. Então, é totalmente impensável ver a atual queda na igreja. Por que? Porque o nosso Deus é tão amável que o nosso Deus é justo com a humanidade. O outro aspecto importante que foi transmitido em Nakuru Menengai é que Deus é santo. Ele é absolutamente santo. E Ele está trazendo até nós a bondade de Deus para que nós sejamos atraídos para a instrução da santidade. Mesmo em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Sem a santidade, ninguém vai ver o Senhor. Como está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E sejam santos, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, Ele está trazendo a sua bondade até você. E Ele está começando a te inspirar dizendo, por favor, seja santo. Porque então eu posso te visitar, eu posso trazer você até a eternidade comigo. A santidade do Senhor, Ele está dizendo que Ele não muda. A santidade do Senhor é essencialmente, você poderia dizer. É o resumo, é a consumação, é a compilação, é a adição. De todos os caráteres de Deus dos quais eu falei. Todos eles se resumem na santidade de Deus. Portanto, ao descer na nuvem da sua glória em Nakuru Menengai 2. Ele estava essencialmente apontando para esta geração a santidade de Deus. Sejam santos, é tudo a respeito da santidade. Moralmente irrepreensíveis. Ser consagrados, ser santificados. Para que vocês possam se tornar como Ele é. Ser separados, ser santificados. É disto que Ele está falando aqui. E nós sabemos muito bem que quando o Senhor desceu em Nakuru Menengai. E começou a transmitir a mensagem de, olha. Eu estou elevado acima no céu. Separado da corrupção moral deste mundo. E é por isso que quando eu visito os meus servos aqui. Eu estou inspirando vocês a aspirar pelo céu. Pelas coisas do alto, pela eternidade. Portanto, se a plataforma, o modelo, o padrão para entrar no céu é a santidade. Então seja santo. Mas você começa a entender que no processo. Mesmo quando Ele diz que Ele é santo. Ele nos atrai porque as pessoas vão perguntar. Este Deus, quando Ele veio na sua nuvem. Ele fez obras tremendas e lindas. Como que eu posso conhecê-lo melhor? Como eu posso ser um cristão? Como que eu posso chegar até Ele? Porque eu vi que Ele fez obras grandes aqui. Como nós vimos em Nakuru Menengai. As pessoas vão dizer. Eu vi as obras deste Deus. Eu quero conhecê-lo melhor. Isto significa que no processo você os leva a receber a Cristo. Mas atraia-os para a santidade. E no processo é a santidade de Jeová. que o faz separado e, portanto, vindo do alto. Vindo do céu, vindo até nós, descendo para visitar. É esta santidade de Deus que o separa de toda outra criação. Se você quiser, todos os outros deuses ídolos. Você pode dizer que o separa de todos os outros deuses ídolos. Ele está dizendo que a santidade de Deus, Ele não compartilha com a sua criação. Exceto através de Cristo Jesus, o Senhor. E esta é a inspiração que Ele estava exalando lá. Somente através de Cristo. Você pode ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você pode ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Somente através de Cristo. E Ele trouxe isto para nós. Ele disse, veja. Em minha santidade, eu sou capaz de exalar, de executar a minha perfeição. Corrigindo pernas que não estão andando. Abrindo os olhos que não estão enxergando. E abrindo os ouvidos que são surdos. Vocês viram que aqueles que eram surdos estavam muito sensíveis lá. Olhem aquela senhora cujos ouvidos abriram. 10 pessoas tiveram que segurá-la. Ela queria sair correndo. Ela não podia suportar o som. Então, a santidade de Deus que foi exalada em Nakuru Menengai 2. Na nuvem que desceu da eternidade. da nova Jerusalém, do céu. Naquela santidade, Ele estava essencialmente dizendo. Na minha santidade, eu demonstro a minha perfeição. Na minha santidade, eu demonstro a minha perfeição. Ele está inspirando essa geração a querer saber mais a respeito de Deus. Porque ele está vindo para revelar agora o seu caráter. Suas personalidades, os seus atributos. Para que vocês possam querer saber mais a respeito dele, através das boas obras que vocês viram lá. Para que você possa dizer, uau, o Deus destes dois poderosos profetas. Se Ele pode levantar tantos aleijados assim nesta nação. Eu quero conhecer mais este Deus. Ele é um Deus bom. Este é um Deus bom. Ele é um bom Deus. Eu quero conhecê-lo mais. Ele é um Deus bom. Eu quero conhecê-lo mais. Então olha isso, povo amado, em Nakuru Menengai 2. Então olha isso, povo amado, em Nakuru Menengai 2. Quando ele desce através da profecia que eu falei, antes deste dia chegar. E ele desce agora na espantosa e enorme nuvem da sua glória. É surpreendente, ele está dizendo. Que a sua santidade é o que na verdade contém o seu esplendor, a sua majestade e o seu mistério. Aleluia! Todos os outros deuses são separados dele, todos os deuses ídolos que você vê por aí. Por quê? Porque é a santidade de Jeová. Que realmente separa Jeová, o nosso Deus, o Deus de Israel. De todos os outros seres, de todas as outras criações, viventes ou não. Quão poderoso! E ele está dizendo. Que para a igreja que estava reunida em Nakuru Menengai. E reunida em muitas nações através da TV K24. E muitas outras transmissões que estavam acontecendo em Nakuru Menengai. Os chineses estavam transmitindo ao vivo para a China. Usando as suas ferramentas aqui, os seus celulares, transmitindo a reunião ao vivo pela internet. E nós também estávamos transmitindo na internet. Mas ele está dizendo que quando a nuvem desceu. Para executar este resumo dos caráteres de Deus chamado santidade. Que essencialmente trouxe um requisito para a igreja. Aqueles que estão sintonizados por todo o mundo e no Quênia. Ele essencialmente está dizendo. Porque eu sou santo. Então, ele está pedindo para a igreja para ser santa também. Para ser santa. E ele está dizendo que ele pratica a sua santidade diante dos nossos próprios olhos em plena luz do dia. Não em um lugar oculto, mas abertamente em um local público. As pessoas capturaram em câmera e eles estão transmitindo, está em toda a internet agora. E tornou-se viral globalmente. Alguns deles agora atingiram um bilhão de pessoas ou 800 milhões, alguma coisa assim. É uma séria conversa. Então, o Senhor estava essencialmente no processo de também instruir a igreja. Ele está dizendo, porque eu sou santo. E porque a santidade de Deus é o resumo de todas as outras características de Deus, atributos. Então, ele está dizendo, por favor, vocês também abstenham-se do pecado. Fiquem longe do pecado para que vocês sejam meus. Para que vocês possam vir para o glorioso reino do Messias, a nova Jerusalém. E ele estava essencialmente dizendo. E ele estava essencialmente dizendo. Que se qualquer um entre vocês escolher a santidade. Que se qualquer um entre vocês escolher a santidade. Que esta é a única maneira melhor de você honrar a Deus. Que a melhor forma desta geração honrar a Deus. É escolher esta santidade. Que a melhor maneira de você demonstrar o temor de Deus em você. É escolher andar naquela santidade. Que a melhor maneira de você servir a este Deus Jeová Yahweh. É andar em santidade, povo amado. Abstendo-se do pecado. Abstendo-se do pecado. Abstendo-se do pecado. Ele estava essencialmente dizendo. Que a melhor forma de ser um exemplo que os outros podem seguir. Que olha, quanto a mim eu adoro Jeová Yahweh através de Cristo Jesus. O único sacrifício. O único sacrifício. O cordeiro de Deus. O cordeiro glorioso. A única forma agora de apresentar esta mensagem para o mundo. É escolhendo a santidade. E assim você se torna um exemplo que outros podem seguir. A única forma de você se tornar um exemplo que outros podem seguir. É escolher andar naquela santidade. Que a nuvem de Deus desceu e exalou em Nakuru Menengai 2. Quão maravilhoso o povo amado. Quão grandioso. Quão poderoso. O livro do Salmos. Salmos 145 verso 17. Realmente enfatiza o coração desta mensagem. A santidade de Deus. Que o Senhor essencialmente estava transmitindo uma mensagem para a igreja. Que maravilhoso. Que o Senhor essencialmente estava transmitindo uma mensagem para a igreja. Que maravilhoso. A respeito do seu caráter. Ele diz Deus é santo. Ele é santo. Portanto, sede santos porque eu sou santo. Mas nós não podemos ser cegos para o fato de que o Senhor pode escolher vir ao Quênia. O Senhor Deus. Somente através de Cristo Jesus nós o adoramos. Mas agora o próprio Deus Pai decidiu vir na nuvem. Coisa que ele nunca fez desde a criação da igreja. Vira ao Quênia. Vira ao Quênia. Vira à igreja. Vira ao corpo de Cristo. Reunido globalmente a partir de Nakuru Menengai 2. Ele essencialmente está dizendo. Olha, eu sou um Deus bom. Eu sou bom. Ele também está dizendo que Deus é por vocês. Ele também está dizendo que Deus é por vocês. Ele veio por vocês. Ele veio para ajudá-los. Ele está do seu lado. Ele veio para ajudá-los. Ele veio para te ajudar a sair da situação de aleijado, da condição de cegueira. Do pecado e da perdição eterna. Ele é um bom Deus. O que ele está dizendo? Ele é um Deus bom, mas ele está dizendo. Outro atributo que ele está apresentando é que eu sou para vocês. Um outro atributo que ele está apresentando é que eu sou a seu favor. Eu vim para me identificar com vocês. Onde os meus servos estão, eu reuni vocês. E eu estou vindo sobre eles para demonstrar para vocês que eu estou do seu lado. Eu sou por vocês. Deus é por nós. Quem pode ser contra nós? Que a força mais poderosa. O mais poderoso poder e autoridade. Que já existiu de eternidade a eternidade está do nosso lado. Que segurança. Que amabilidade. Que bênção. Que coisa tão poderosa para saber. Que ele veio para assegurar para nós que ele é o mais poderoso poder. Ele é a força mais poderosa. Ele é a força mais poderosa. Em toda a eternidade da eternidade. E em toda a eternidade das eternidades. Que não há nenhuma outra força que atinja nem pelo menos um terço. Um cento. Um milésimo do seu poder. A força mais poderosa que já existiu. A força mais poderosa que já existiu. Está do nosso lado. É por nós. Está do nosso lado. É por nós. Que certeza. Que mensagem poderosa para saber. Que ele veio para transduzir e transmitir. Que ele veio para transduzir e transmitir. E também. Nós não podemos nos esquecer que ele veio para nos mostrar a sua soberania. Que eu posso vir até vocês na hora que eu escolher e anuncio através dos meus poderosos profetas. Eu sou aquele que escolheu que apenas neste tempo eu viria. Poder ter vindo em outra geração. Não. Ele poderia ter vindo em outra geração. Mas ele não veio. Então aí você vê a soberania de Deus. E ele escolhe a onde para curar. Então aí você vê a soberania de Deus. E ele escolhe quem ele vai curar. Ele escolhe a onde para curar. Há aqueles que estão esperando para o próximo serviço de cura. Ele escolhe quem curar. E há aqueles que estão esperando para o próximo serviço de cura. novamente ele veio para demonstrar a sua soberania ele veio para demonstrar o seu amor mas ele também está dizendo que olha isto agora que apesar de vocês serem mortais homens mortais vocês não são imortais vejam eu estou vindo até vocês e vocês estão registrando a minha nuvem no passado ninguém pode acessar a minha nuvem só de olhar para a nuvem eles caíam e morriam nós conhecemos a história de Usa mas ele está essencialmente dizendo que ele é um Deus misericordioso mas que em sua natureza mortal eu sou capaz de perdoá-los e vir até vocês e ser misericordioso com vocês para que vocês possam ver a minha nuvem e não morrer para que vocês possam ver a minha nuvem e se preparar para a eternidade e ele está dizendo que para aqueles que estavam sofrendo e ele curou ele está revelando este maravilhoso caráter que Deus é um Deus compassivo em outras palavras ele é o nosso refúgio quando os médicos falharam quando eles não puderam injetar uma perna ou duas pernas para você levantar e andar não puderam te injetar um olho não puderam operar a tua cegueira e todas estas coisas que vocês viram estas condições, cânceres mas Deus agora diz veja, eu sou o teu refúgio onde o mundo e os médicos foram derrotados você sempre pode vir a mim contar comigo como teu refúgio ele também veio para nos dizer que ele é o Senhor que nos sara Jeová Rofé ele também veio para nos dizer que Deus é o nosso sarador um outro atributo de que Deus é um Deus glorioso nós vimos quão gloriosa é a sua presença ele veio para nos dizer que ele é um Deus gracioso ele veio para nos dizer ele veio para dizer para nós que olha, eu sou um Deus sábio eu sei quando vir e encontrar o meu povo e curá-los ele também veio para nos dizer que ele tem suficiência de energia e poder para nos salvar e para resolver qualquer coisa que tenha sido uma pedra de tropeço uma montanha em sua vida então povo amado que visitação maravilhosa e o avivamento que sobreveio a igreja de Cristo globalmente em todo o mundo e que mensagem poderosa está sendo transmitida a esta geração vindo na nuvem para revelar-se mais e mais e chegar mais perto chegar mais perto do seu povo porque a eternidade está próxima a eternidade está acenando nós estamos sentados no limiar da eternidade oh o quanto eu desejo que todos se arrependam e abandonem o pecado e decidam seguir a Cristo Jesus como Senhor e Salvador e que vejam este glorioso reino deste glorioso Deus e que nós estamos sentados no limiar da eternidade